Eles adoram falar como eu deveria agir Eles adoram julgar o que eu deveria sentir Mas eles aqui no meu lugar fariam muito pior Só um dia vivendo no meu lugar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eu duvido que eles iriam querer nadar Contra a correnteza bem aqui no meu lugar Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Eles que tem o poder sempre dizem que tudo é igual Como se pra alto chegar lá fosse só subir degraus E não penhascos, montanhas, truques e façanhas Quem joga as cartas e tem arte manha Sempre diz que o jogo é justo, é certo Pra quem só tinha Eles não iam aguentar, 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 aguentar Eles não iam aguentar, aguentar, aguentar Eu duvido que eles iriam querer nadar Contra a correnteza bem aqui no meu lugar Se eu tivesse no seu barco, não queria encostar na água Mas a gente não tá nem no mesmo mar Ah... 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 Sou um dia